E aí pessoal, estamos entrando aqui pelo Vale de Vacas Estou caminhando há quase três horas Começou a ventar forte, subiu quase dois Chora a passagem ainda dos rios Meu Deus, só te chamar Cara, está chegando a coxa já, ouviu? Vamos olhar com a somalha ali Horizonte Fila de menos 10 E aí galera, estou aqui na cidade de Mendoza mais uma vez para outro vídeo sobre o Aconcagua, mas dessa vez vai ser diferente, porque a gente vai fazer o Aconcagua por uma rota diferente. No ano passado eu fiz um vídeo, ficou bem legal, a gente fez cume pela Rota Normal, que é pelo lado noroeste da montanha. Dessa vez a gente vai pelo lado leste, entrando por um outro vale chamado de Vale de Vacas e a gente vai fazer a chamada Rota 360. É uma rota que você entra por esse Vale de Vacas e desce pelo Vale de Orcones, onde fica a normal. É uma rota mais longa, é uma rota mais difícil, é uma rota mais pristina, menos gente, então são características bem diferentes se você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Mas fora isso, vão ter mais duas outras coisas, eu fiz essa rota já há 20 anos, então agora em 2024 eu vou estar fazendo 20 anos que eu fiz essa rota, sem mula inclusive. Então vou relembrar um pouquinho dessa experiência e também gente, vamos fazer um resgate, que é da história da Janet Johnson, que é uma americana. Eu fiz aqui uma promessa que eu ia resgatar essa história, que ela morreu no Glacier Polakos, por essa rota há 50 anos atrás e foi descoberto há pouco mais de dois anos a câmera dessa mulher e foi revelado o filme justamente agora. Então assim, é uma história interessante, é uma história que envolve um mistério, que envolve essa questão da câmera, de ter conseguido revelar as fotos após meio século. E isso faz lembrar um pouco a história do Mallory e do Irvine lá no Everest, então vou também estar resgatando essa história para vocês. Então vou ser dois, três objetivos, fazer o Everest, fazer a Concagua por essa rota diferente, resgatar um pouquinho também da minha história de escalar pela rota 360 depois de 20 anos e 50 anos da Janet Johnson e o mistério da câmera fotográfica dela. E aí galera, estamos saindo, então a van aqui vai cheia de coisa, tem a caminete do Seba também, que está cheia de coisa e a saída sempre frio na barriga, sempre acha que está esquecendo alguma coisa e com certeza estamos mesmo. E aí galera, vamos embora, foto, 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 foto. E aí turma, vídeo, ae. Boa, 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 vamos embora. É isso aí pessoal, hoje é dia 28, nosso primeiro dia depois que saímos de Mendoza e a gente está em Las Cuevas e amanhã a gente entra no parque. Então vamos começar com esse fim de tarde, o começo é este fim. Agora começa. E aí Rafa, finalmente escalando junto, hein? Finalmente. 10 anos da loja, 20 anos que eu entrei aqui pela primeira vez para fazer esse caminho aqui sem mula. E 50 anos quando a Janet Johnson esteve aqui com o John Cooper e nunca mais voltaram. E aí pessoal, estamos entrando aqui pelo Vale de Vacas. Essa é uma das entradas da Concagua. É uma entrada de certa forma alternativa. A principal é a de Orcones, que é o outro vale. Então a rota 360 consiste em você entrar por esse vale aqui, chegar até um local chamado Casa Quedra. Lá você sobe em um outro vale chamado Vale do Rio Relíntios. Esse aqui é o Rio de Vacas. De lá você chega no acampamento base chamado Plaza Argentina, 4.200 metros. E você sobe com cargo pelo lado leste. E encontra a rota normal em cólera, 6.000 metros. De lá faz cume. E desce pela rota normal, ou desce pelo Vale de Orcones. Que é o caminho que a maior parte das pessoas fazem. Então esse caminho aqui é mais longo. Só que também, por ser mais longo e mais difícil, é menos frequentado. Então é uma natureza mais preservada. Assim por dizer, você vê pouca gente, pouco fluxo de mula. Então isso é uma das coisas interessantes. É isso aí, chegamos aqui. A gente está me ajudando aqui a montar as barracas, montar acampamento. E daqui a pouco vamos fazer um churrasquinho para comemorar o primeiro dia de caminhada. E daqui a pouco vamos fazer um churrasquinho para comemorar o primeiro dia de caminhada. É isso aí, terminamos de montar as 6 barracas. E aí Rafa, como é que foi? Mandamos ver, 6 barracas, 9 a 0. Cerradinhas, por isso tinha que fazer os nozinhos. Aí demorou mais. Então é esse o nosso acampamento. Vamos dar uma descansada agora, né? Para ir lá rara hora, não? E comer um assado. É, assado. É, assado. É, assado. É, assado. São seis e meia da manhã A gente acordou às seis horas E via de guia é assim É a última a dormir E o primeiro a acordar Fazer o café da manhã da galera Desmontar as barracas Arrumar as caixas E partir Para o próximo acampamento Casa da Pedra Buenas E aí Vamos lá, vamos lá. Estou caminhando há quase três horas, começou a ventar forte, subiu umas duas vezes. A previsão dizia que o tempo ia fechar a tarde e é o que está acontecendo mesmo, mas ok. Uma parada para o almoço. Isso aí galera, andamos cerca de sete quilômetros, isso dá mais ou menos metade do caminho, só que a maior parte da ascensão já passamos, agora são 150 metros verticais para chegar em Casa Piedra. O tempo está fechando como vocês viram, já falei anteriormente, mas por enquanto tudo tranquilo, não está vazando frio. Pode vir. Chora a passagem aí. Não tem nada, nos rios. Quando chegou ainda no trecho, tem que subir a boca. No finalzinho vai ter um rio que pega uma vertente que pega a direita. E aí, vamos lá. Olha lá, Fimutsu, olha, esse diário aqui, olha. Por que você está pegando essas pedras aqui? Só para explicar para vocês que aqui não tem sol, então a barraca tem que ser acurada com pedra. É onde a gente está com as barracas ali montando. As pedras são muito pequenas e muito leves, então tem que buscar pedra pesada. Quanto mais pesada, melhor. Porque o vento aqui é forte. Acabou aqui pedra. Ah, foi. Bom pessoal, hoje o dia foi mais longo em termos de quilometragem. Foram 15 km contra 11 de ontem. Mas a ascensão foi um pouco menor, foram cerca de 400 metros de desnível. E por conta que a gente está em uma altitude mais elevada, a temperatura mais baixa, então foi mais fácil por conta disso. Porque no primeiro dia foi muito calor, a gente suou muito. Mas hoje o tempo estava mais ameno e a galera sofreu menos. A gente conseguiu chegar aqui em 5 horas e pouco de caminhada. Então foi mais fácil, né? Mas mesmo assim, né? Já estamos aí mais de 20 km de caminhada. E amanhã a gente tem um crux. A gente deixa o vale de vacas e a gente vai subir aquele vale ali, olha. Vale do rio Relíntios. Mas para chegar lá tem que atravessar o rio de vacas. E para o rio de vacas, ele está com um caudal mais menor. Mais menor não, né? Tem que ser cedo. Porque de manhã cedinho, quando está muito frio, é quando a água está retira em forma de gelo na parte superior da montanha. E você consegue atravessar com a água na altura da canela. Se você demorar, a água chega na altura do joelho, na altura da coxa e na altura da cintura e assim por diante. Então a gente tem que sair cedo e acordar cedo. Então esse vai ser o crux, porque a água também vai estar muito gelada. E aí 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 É isso aí. Agora vamos subir o vale do rio Relíntios. E vamos para o Réveillon no base. Hoje é o último dia, 31 de dezembro, último dia do ano de 2023. Esse vale do Rio de Alíntios. Vale bem mais estreito, bem mais inclinado, uma seção de mil metros até o campo base. E vamos lá. Cara, último dia do ano, a experiência já está sendo incrível. Já vimos um pão doura ali, pousou do nosso lado, incrível a zona dele. Agora vimos um guanaco, estava andando aqui pelo vale, está subindo. O dia já começou muito bom e olha que dia, saiu lindo, perfeito. O dia já começou. Pega corrente, vai descendo. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ali atrás do Serra Meguina, um dia de muito vento, mil metros de ascensão. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, galera. Hoje é dia 2 de janeiro e agora a gente vai portear para o Campo 1 a quase 5 mil metros. Vamos embora. E aí, gente. E aí, gente. E aí, galera. E aí, gente. 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 Bom galera, estamos aqui no acampamento Plaza Argentina, na face leste do Aconcagua. Que é o acesso para o Glaciar de Polacos, a rota polonesa. E aqui foi o acampamento base da expedição da Janet Johnson e do John Cooper. Está sendo nosso acampamento base também, porque a gente está fazendo uma rota semelhante da deles. Enfim, essa expedição, agora vamos focar um pouquinho no resgate da história da Janet Johnson. Ela foi organizada por um clube de montanhismo do Oregon, um clube muito antigo, muito tradicional, que remonta nos anos de 1890, chamada Mazama Club. Ele foi, essa expedição para escalar o Glaciar Polacos, em 1973, ela foi liderada por um advogado de Portland, chamado Carmi Daffo. E chegando aqui na Argentina, eles tinham um contato local, né? Uma empresa local que ia prestar os serviços de acampamento base, alimentação e transporte, logística. E aqui eles contrataram um guia, chamado Miguel Alfonso, de 38 anos. O Miguel Alfonso era um guia bastante experiente, tinha feito cume cinco vezes no Aconcagua, uma vez pelo Glaciar Polacos, e ele tinha um guia ajudante, chamado Roberto Bustos, de 25 anos. E quando eles chegaram aqui nesse campamento, depois de uma longa aproximação, essa aproximação que vocês viram a gente realizando, eles perceberam que a equipe americana, ela era muito... ela faltava liderança, né? Eles perceberam que cada um fazia as coisas por si, e que eles tinham uma dificuldade em organizar as coisas, e que tinha uma falta de cooperação entre os membros da equipe. É claro que, naquela época para hoje, as coisas mudaram muito por aqui, né? A estrutura do acampamento hoje é outra, né? Mas esse local, que vocês estão vendo aqui atrás, então foi a base para os americanos, então, em 73, começarem o processo de aclimatação, e a partir daí estabeleceram os acampamentos de altitude, que são os acampamentos que a gente vai fazer daqui pra frente. Agora, sobre a nossa expedição, a gente já fez um porteio até o acampamento 1, que fica a 4.900 metros de altitude. hoje, a gente descansou, então, depois de a gente fazer essa movimentação pra levar a carga pra 4.900, a gente descansou, e amanhã estamos indo pra esse acampamento pra ficar por lá. Então, assim, é todo um trabalho logístico, pra que a gente possa sair do outro lado da montanha e regressar pelo Vale de Orcones. Então, a gente tem que separar as coisas que vão voltar pra Mendoza, que a gente não vai precisar de recuperar durante a expedição, as coisas que a gente vai ter que recuperar em Plácio de Mulas, que é o acampamento base do outro lado da montanha, e também as coisas que a gente vai usar no ataque ao cume, nos acampamentos superiores, até a gente chegar no outro acampamento do outro lado da montanha. Aqui o Seba tá organizando a comida que a gente vai consumir lá em cima. Seba, que tal estão as coisas aí? Hambre, a fome não vamos ter. Che, quantos quilos crees que temos de comida? E como 50. 50 quilos? Uau! Chicas, graças por tudo. Graças a você. É isso aí, gente. As meninas trabalham aqui no campo base e a gente tá subindo agora pro acampamento 1. Essa é a minha mochila e ela tá um pouquinho pesada, mas ok. E vamos pra lá. É pra lá que vamos. Isso aí. Subindo pro campo 1 em definitivo. E agora o nosso retorno é só pelo outro lado. Então, a gente não volta mais pra onde a gente veio. De onde a gente veio. Agora a descida é pela rota normal. Galera, todo mundo aqui, ó. Ok? E é isso aí. Pra cima. Pra cima. É isso aí. Já estamos. E aí, galera. Como é que foi a subida? Dura. Foi legal, hein? Muito aozinho fiz. Muito boa. Foi boa? Picante. Picante. Uhul. 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 Aê. E, Pedral, quanto foi? Dura no final, mas tudo bem. Ha, ha, ha. Ui, aqui é pedido pra Carol. Uma pedrinha que rolou. O que aconteceu, Carol? A gente se deu um chute, assim. Aí a gente puxou a Carol, assim. Tocou uma pedra aí. Os alemães que estavam subindo em cima fizeram em calça e a pedra rolou. Por cima, viu vocês? Enrolou, Ana, gente. Tem que dar uma olhada no pé da Maria. Vemos domo, hein? No campo 1. O que que você acha? Maravilhoso, né? Nós vamos cozinhar dentro do barraquinho aqui. É. Lugar bom. Esse é o grande? Esse é o grande. Abemos domo. Olha como é que tá por dentro. Que maravilha, gente. Poder ficar 5 mil metros dentro de um domo. Maravilha. Tem coisas que só a Sol faz pra você. É isso aí, pessoal. Campo 1 estabelecido. Tamo cheio de comida. Que é o suficiente pra gente fazer o cume e atravessar pro outro lado. Pro outro lado, porque a gente tem que subir ali, ó. Lá em cima, onde fica o campo 2. Então, esse aqui é o campo 1. Que ele é 4.900 e pouco. O próximo equipamento é 5.400, 5.500. E depois tem cólera antes do cume. A gente tá aqui preocupado com a previsão do tempo. A gente tem uma previsão pra daqui a dois dias de muito, muito vento. Então, a gente vai ter que fazer uma logística. Olha o Google tá aí, ó. E aí? Vamos fazer uma logística pra gente chegar no acampamento 2 e esperar esse vento forte passar lá desse acampamento. A gente vai ficar lá aclimatado. Lá tem um domo também da Grahalis. E aqui a gente tem o nosso domo e o domo da Grahalis. E ali, ó. Ali é o banheiro. Então, é isso. Tamo bem completo, bem equipado. O acampamento tá muito bem montado aqui. E por enquanto o tempo tá muito bom. Hoje é dia 5 de janeiro. A gente vai fazer um porteio aqui do campo 1. Lá pro campo 2. Chamado campo 3 de Guanacos. Uma subida de 500 metros. Um pouco mais de 3 quilômetros. Não é muito, mas a altitude pega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. sair uma paradinha aqui no porteio e o vento começa a pegar. Paradinha pra descansar aqui no col. E aqui a gente vai conseguir ver as montanhas lá de longe. Nossa primeira montanha aqui, ó. É o Cerro La Mesa. É o Cerro La Mano. Esse aqui é o Fume Plano. É o Cerro La Mesa. Atrás, Pirâmideau Mercedario. E esse aqui é o La Ramada. Chegamos. E aí, galera. Chegamos. Vamos lá. Boa. Mais um. E aí, Pedrão. Pedrinho. Esse aqui é o Começou, né? Tá. Muito bem. Olha, rapaziada. Campo 3 de Guanacos. Campo 2, tá? 360. Carpirando o lote aqui no Campo 3 de Guanacos. É isso aí. Conseguimos fazer o porteio. Deixamos três barracas aqui no Campo 2. Ali, ó. Passaram de Polacos. Por enquanto, tá tudo bem. Mas, aqui tem uma internet da Starlink. E a previsão é de muito vento a partir de amanhã. Que é dia 6 até o dia 10. Nossa. Todos esses dias de vento que teve até agora não se concretizaram, né? Então, a gente fica na dúvida se dá pra acreditar nesse vento ou não. Nessa previsão ou não. Então, vamos ver. Esse aqui é o Campo 2. também chamado de Acampamento 3 de Guanacos. Olha o Concagua ali, o Conceiro Polacos. A gente tá de volta aqui ao Campamento 1. E essa aqui, ó. As nuvens cirros no céu. Ventos de grande altitude com muita velocidade. Espera que a previsão esteja errada. O meu maior medo é esse vento que tá previsto. Ventou a noite inteira. E agora amanhece. Aparentemente, nenhuma barraca foi variada. Então, a gente tá bem. Bom, estamos aqui dentro do domo. Noite foi dura. Muito vento. A gente achou até que fosse voar o domo e as barracas. Mas, infelizmente, todo mundo sobreviveu. Agora veio um momento difícil que é desmontar acampamento com vento. Porque não pode deixar nada voar. E também desmontar esse domo com vento. Subir pro Campo 2 e tentar montar ele lá em cima. Ó, parou aqui, ó. E o vento vai e vem. Agora ele deu uma paradinha 15 segundos e volta depois com tudo. Vamos nessa. Vim atrás de uma pedra aqui pra poder contar pra vocês. A gente já desmontou as barracas. Estamos organizando as comidas, os pratos, os talheres dentro do domo. e tá um vento muito, muito forte como tava previsto. E vento é sempre uma preocupação. Eu já falei até num artigo que escrevi no Alto Montanha que não existe vento bom pra aquela galera que deseja bons ventos, né? Que vento bom é não ter vento. E aqui tá um exemplo. O vento é uma força da natureza das mais violentas que existe. E se não bastasse ele levar tudo embora, você tem que estaquear tudo, tem que colocar pedra em cima de tudo, senão você perde luva, você perde barraca, você perde blusa, tudo voa. Se não bastasse isso, também qualquer parte do seu corpo que esteja exposta você começa a congelar. Então ele rouba a tua energia e ele provoca congelamento. Todos os congelamentos que tem na Concagua acontecem em dias de muito vento. Isso é um perigo. e também o pavor psicológico, né? Porque o vento, o barulho do vento, galera, ele é destruidor da sua moral, destruidor da sua paz, intelectual, da sua paz aqui na cabeça, assim, sabe? Porque ficar o dia inteiro com aquele barulho é algo insuportável. Assim, realmente, assim, quando tem muito vento é que você vai testar toda a sua fortaleza psicológica. Porque vento realmente é uma força muito violenta e destruidora. Mas é isso. A previsão diz que até o dia 10, a gente está no dia 6, até o dia 10 de janeiro a gente vai ter muito vento. E a nossa chance é esperar que isso esteja errado, né? Já se concretizou que hoje o véu está muito ventoso, a gente espera que amanhã também e quem sabe no dia 10 ao invés de ter essa previsão de muito vento, o vento dá uma apaziguada. A gente tem até o dia 11 para fazer cume. Vamos ver o que vai dar nessa nossa aventura aqui. e aí, o vento. O vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, Vamos passar no vento e o vento o vento mas Vamos lá, vamos lá. Conseguimos subir a principal vertente, agora a gente está perto do ponto 2, que é o ponto de quadros. Está manuplada. Vamos lá. A primeira torta é bem rápido, o pessoal está bem fisicamente. Então isso me dá um bom aí. Então a gente está passando todos os quilinhos na trilha. Gente, é o último a sair, o primeiro a chegar. Desceram muito pra nós. Vai levando moral agora. Isso aí, chegamos no campo 3. Olha aí, Rafa. Como é que foi? Foi mais duro. Muito vento. Muito risco. Mais confortível. É isso aí. Acabou o cansaço, tem que montar ainda 4 barracas. E o domo. Finalmente conseguiu montar nosso acabamento. Aqui tem uma barraca. As altas estão ali atrás, as laranjas. E a gente conseguiu montar o domo também. Olha o domo azul. Cinza ali no fundo. Vamos embora. Horas pra conseguir montar. Muito esforço. Tem que apainar o terreno. Mas tá certo. Estamos aqui no domo. Meu hein. Maria. Chicão. Nossa, é impressionante que na montanha a gente conhece as melhores e as piadas pessoas. De um lado, a gente queria montar o domo mais perto da nossa barraca. E aí tinha uma barraca individual. E o cara se negou a mover a barraca dele pra colocar em outro lugar do lado. A gente teve que mover mais distante. Todos os portas ajudaram. Um monte de gente ajudou. E aí a mesma pessoa daquele grupo que não quis remover a barraca. Reclamou que uma das barracas que a gente montou tinha a cordinha. Pra que ela não voasse com o vento. Reclamou que a cordinha tava no meio do caminho e que ela podia tropeçar. É mole. A Maria tava de prova, né Maria? Eu fiquei meio indignada, mas acho que às vezes é a experiência de cada um. A pessoa vai evoluindo cada vez que ela vai pra montanha. Porque pra gente chegar no nosso domo agora, a gente também passa por um monte de cordinha de outras barracas e tudo bem. É um lugar público pra todos. É um detalhe, né? A pessoa viu a gente dentro do domo, tomando café no quentinho. A gente congelou na mão. Tem que fazer plataforma com a enxada. Tivemos que fazer quatro plataformas com enxada. O solo tava congelado, o permafrost foi super complicado, super frio. Várias vezes a gente teve que ficar quatro pessoas pra montar uma única barraca. Todos os esporteadores aqui deram o domo pra gente. É, os esporteadores são de parabéns. Você vê que as pessoas mais humildes são as melhores, cara. E os europeus ali, cheio da grana, reclamaram da cordinha no caminho pra entrar na barraca deles. É o fim do dia 7. Olha só. Horizonte. Fila de menos 10. O 3 aqui. Sano o som sempre new nonue no clima. Se acompanhou aqui, todo mundo dele no clima. Olha só o carro aqui. Ponto kargo tam dizem primer. É um homem mais frio aqui. Fala mal. São aqui without 15$. És owner. Faltar, toque salão. fö Imoglio. Faltar a minha marca. Cuida. texts. E aí, Rafa, como é que foi a noite? Barulhenta, muito vento, muito vento, não foi uma noite tranquila, tive que sair duas vezes para consertar aqui a ancoragem nas barracas, você veja que elas saem, venta tanto que as pedras rolam na saia da barraca, e aqui do lado também arrebentou um cordelete, tinha gente com barraca aberta, de tanto que ventou. Ah... E ontem avariou várias barracas aqui no acampamento, inclusive o nosso campo acabou rasgando a cor da árvore. E o momento que eu vou dizer para avisar. Olha galera, como é que se formam os benifentes. Agora é só a superfície do gelo que ela forma umas concavidades, tá vendo? Essas concavidades... O que acontece com essas concavidades? Os raios do trânsito violento eles batem e vão refletindo nas bordas. E aí então essas concavidades elas vão virar buracos. Por causa desse derretimento, por causa desse reflexo nas concavidades. Quando você tem muito buraco nesses, aí aparece um buraco bem maior, bem mais profundo. Quando derrete toda a lateralidade, ele vira um penitente. Ali ó, penitente, tá vendo? Então o penitente, ele é a última forma antes do derretimento do prato numa geleira. Bom galera, voltando aqui a nossa expedição. A gente passou nossa segunda noite aqui em Campo 3 de Goracos. A primeira noite foi terrível, né? Com ventos fortíssimos como eu mostrei. Essa noite foi mais tranquila. Poucos ventos, mas muito frio. Todo aquilo que a gente tinha de líquido, que ficou fora do saco de dormir, congelou dentro da barraca. Mas isso não é problema de estar preparado pra isso. Mas houve mudanças de planos, tá? Qual mudanças de planos? A gente percebeu que a previsão do tempo do Mountain Water Forecast tá um pouco exagerada na questão da velocidade dos ventos. Hoje mesmo, tá ventando, vocês estão ouvindo aqui no microfone um pouquinho de vento, né? Mas tá ventando muito menos do que dizia a previsão. Então nossa mudança foi o seguinte. Amanhã, dia 9, a gente sobe até cólera. No dia 10 a gente tá com o cume. Se algo der errado, a gente já tá com o cume no dia 11, que tem uma boa previsão de vento também. Então, hoje é mais um dia de descanso. E estamos aqui no acampamento, curtindo, descansando, caminhando, bebendo. Bebendo água, tá? Bom pessoal, esse aqui é o Glaciar aqui perto do Campo 3 de Guanacos, né? Ele, na verdade, seria uma parte baixa do Glaciar Polacos, que tá aqui, ó. Esse é o Glaciar Polacos. Então esse Glaciar do lado do nosso acampamento, hoje ele é interrompido por essa faixa aí de rocha. E o Glaciar Polacos tá aqui, ó. Bem grande, né? A rota que, hoje em dia, o pessoal escala é essa rota aqui, ó. Que você vem bem próximo das rochas. Esse tramo aqui no meio da tela, uma rocha meio que horizontal, dando zoom, é chamado de Queijo de la Boteja, que é o trecho mais inclinado da rota. E ela termina ali em cima, e aqui é o cume da montanha. E em 73, a equipe dos americanos escalou por aqui, ó. Pelo canto do Glaciar. E eles montaram um acampamento mais ou menos aqui nesse planalto. 6.700 metros, mais ou menos. Essa rota, hoje em dia, as pessoas não usam mais. Que é uma rota indireta, né? O pessoal prefere essa rota aqui direta, mais rápido. Então, esse aqui é o nosso local, do nosso caos. Tô aqui gravando na base da montanha, então por isso vocês vão ouvir um pouquinho o barulho do vento no áudio. Hoje é dia 9, dia 9. E a noite, ao contrário do que a gente esperava, não foi tranquila. Foi uma noite de muita, muito vento. E algumas são os domínios muito mal por causa disso. Amanheceu com muito vento. Ainda tem um pouquinho. Ainda são 9 da manhã. É um vento muito gelado. Eu olhava pro clome, que tá ali. E dava pra ver os movicinos. Muito rápido. Estava com muita complicidade, muito violento. E é isso. É como é assim. Você se pergunta aí de atitude. A concava, principalmente. Especialmente a concava. É assim. Você olha a previsão. Ela não se concretiza. Nem pro bem, nem pro ruim. E, putz. O vento gelado desses dá medo. Porque é de congelar. A gente vai pra Collar assim mesmo. Daqui a pouco chegam os porters pra desmontar o acampamento. Pra carregar as coisas pra Collar. E a nossa Takabumi vai ser amanhã cedo. Então tomara que não vente como vente preto hoje. Tchau, tchau. ekombo ou pitcham que já foda com o aparelho. E a corte fecha. E é prudencial. E a corte fecha de Londres. Tchau! Dizendo. E aí? 5, 7, 7. Ok. Comprisão, né? E aí? E aí? Estamos juntos aqui em Codera Não há outra expedição Unha única expedição em Codera Esse expediço é o meu E assim que somos os únicos Mañana a montaña é o nosso Ojalá que Se a montaña quiser, ele pacha Bem, bem, outra coisa O vento é normal Até agora sim E se amanhã vai ser Ojalá que sim É Essa é a sensação Vamos lá, galera Maravilha Tá bom, hein? Pode ir Bom Como eu falei Aqui na Concavo a mula é você Então eu trouxe aqui bastante coisa Aqui ó Na tampa da mochila eu trouxe Um sistema de energia pra gente poder carregar Celular, câmera Aqui tem uma placa solar Capacete Anorak Violê Botas Corda Solante Bastante completo Vamos tentar É isso aí galera Codera Seis mil metros Cume Ali em cima Todo mundo chegou bem por enquanto Só falta a marinha e o milho Vamos chegar ali Ali embaixo vocês conseguem ver o Refúgio Helena Onde a gente fica aqui um pouquinho mais protegido do vento O vento tá forte Como é normal O vento aqui sempre é forte A montanha tá bastante seca Como vocês podem ver Tem poucas manchas de neve Eu tô bem otimista Tô bem otimista Acho que vai rolar com ele Amanhecendo Amanhecendo Isso é cólera de noite Vamos Vamos São nove da noite A gente tá indo dormir Pra acordar as quatro da manhã Ouço o barulho do vento Caralho Três da manhã E o vento Não deu trégua Tivemos que tomar a decisão De não ir hoje pro Cume Fala galera Dia dez Dez da manhã Era pra gente tá lá Em cima Mas O vento Impediu Arruinou tudo Foi uma noite de muito, muito vento Minha barraca aqui Arrebentou uma Uma vareta E o frio era muito intenso Então seria Muito imprudente Subir com uma condição dessas É É Isso é impossível fazer Cume E Resultaria facilmente No congelamento de mãos Pés Nariz Então A gente tá aqui Vamos decidir o que vai fazer Amanhã A previsão é um pouco melhor Mas ainda assim É de muito vento E é de muito frio Muito, muito frio Então é Com cágua né Com cágua É muito estrela Você faz uma aclimatação Você faz toda uma logística Pra chegar No finalmente Só que Não dá pra acertar isso Com o clima Né Condição meteorológica Mesmo na temporada Mesmo no melhor mês Pra subir a montanha Nem sempre Vai te permitir Chegar lá em cima Bom galera Desci um pouco aqui Em um lugar mais protegido do vento Como dá pra ver O coler Está vazio E A gente teve uma discussão Acalorada Agora há pouco A Seba Que é o nosso O nosso guia oficial O nosso guia oficial Aqui no parque Ele Bateu o martelo Sendo que 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 Não valia a chance Sequer Tentar É Que Eu Antes de De Que Eu sou Montanista Eu tenho a minha história 26 anos De Eu tenho o mesmo espírito De algumas pessoas Que questionaram Seba Que Eu De Tendo a previsão Que vai ser um dia melhor Que hoje Esse melhor Na verdade É o menos Pior Né São Serve de 10 minutos Perfeito Mais Além E Deixa eu tentar sair do vento Pra fazer um confinamento montante Quase 7 mil Não é mais risco É perigo Então Risco Faz parte do montanhismo O perigo É quando você já sabe Que vai acontecer Então é Você alertou a gente Com a experiência dele Que nessa situação O que vai acontecer É congelamento É exaustão Então Eu Concordo com ele Que É Não vale a pena Você subir E acabar Voltar Voltando Com um resgate Os limites Das pessoas Que estão com a gente Não é o mesmo Dos nossos limites Então a gente não tá aqui Por esporte A gente tá aqui A trabalho A gente tá aqui Né Pra proporcionar Para as pessoas Uma boa experiência Mas infelizmente Também Cortar O ataque ao cogumê Acaba não sendo Uma boa experiência A gente sabe De quão difícil É conseguir Financiamente Estar aqui Não é uma montanha barata Mas a gente tem que tomar Essa decisão E Vamos descer Infelizmente Não vai dar cume Dessa vez Céu azul Pedro É Céu azul E ventos De 80 km por hora Temperatura De menos 40 graus Não dá É Dá murro E ponta de faca Você sabe O que aconteceu Estamos aqui de volta Na barraca Aqui com o Rafael Que a gente passou a noite Junto aqui Em Póler A barraca Tá aqui toda Balançando com o vento Não mudou Desde ontem Não mudou Né E é triste né Porque Nossa primeira montanha A Rafa A gente começou A empresa Mas não deu certo Infelizmente 10 anos de empresa Fez no final do ano É Ia ser nossa comemoração De 10 anos Da alta montanha Mas não é A gente que decide É triste né Cara E O Rafael Ele voou de parapente Então ele tem um conhecimento De meteorologia Até maior do que eu Que eu fiz as minhas disciplinas De Climatologia geográfica É Mas é mais Na geografia Como que funciona A dinâmica climática Enquanto que Na meteorologia É mais Como isso vai afetar Localmente né E aí O que você tá achando Rafa Porque você pegou Várias previsões Já deu um ânimo Pra galera Que tinha umas previsões Bem otimistas E no final Que prevaleceu Foi a pior né É A gente viu 4 modelos Inclusive O modelo que era o Otimista Era um modelo Que os guias aqui Olham também Que eles falam Que bate mais Com a Concagua Mas Ele era realmente Mais otimista E Foi o que mais errou E os outros Que costumam errar Foram os que mais acertaram Então É difícil A montanha A Concagua a gente tem né Pedro Uma extensão especial Aqui né De Não dá pra você olhar só macro Você tem que olhar Como que funciona a Concagua E Uma caixa de 100 para 85 Tipo Sensação térmica De menos 40 É isso aí O Pedro Pode dizer Bem É condição de Himalaia né É uma condição de Na verdade no Himalaia nem tem esses ventos Então É verdade Então É a montanha que decide né Qual que é o percentual Pedro Do Do De 30% Então assim De cada Menos de Um terço das pessoas Pouco menos de um terço Conseguem Que tentam Conseguem chegar na Concagua Eu achava até que era maior Mas Você viu a Concagua É uma montanha difícil Talvez atraia Por ser fácil de chegar Por ter uma estrutura boa Por ser famosa Mas Não é de graça 30% Só das pessoas que vem aqui Fazem como? É Pouco Aí galera Depois de Umas horas de descida Já finalmente Praça de Moves Que é o que eu faço Com a Caga Pela Rota Normal E assim A gente completa A Rota 360 Que é dar a volta Pela montanha Então Vocês viram o lado do leste né Como é? Eu sou o lado oeste Então assim A gente vê todas as faces da montanha Infelizmente Não deu pra fazer o cume Eu fico muito triste com isso Porque Pra mim Sempre É o objetivo Mas Estamos todo mundo bem São e salvo Só um pouco sujo Cansado Do arco E magro Fala galera Hoje é 11 de janeiro Dia 24 Chegamos ontem Em Praça de Bulas Aqui é a face oeste Com o carro Praça de Bulas É o acampamento normal Quer dizer O acampamento base Da face normal da montanha Dia amanheceu nublado Eu tô aqui seguindo o telefone A gente já faz bastante frio Bastante vento aqui pra base né Que é 4200 metros de altitude E Talvez a gente tenha feito Uma boa decisão Em Não ter Subido Não dá pra saber Porque a gente não chegou no top Vamos ver mais tarde As pessoas que tentaram Muito poucas Mas Um tanto Ao tempo 50 anos atrás Né A gente tem Então Documentado aqui né Um pouco Aquilo que a expedição americana Do Janet Johnson E o John Cooper Acabou fazendo E resta aí pra gente Várias dúvidas né O que será Teria acontecido Com os dois Que levou eles A morte Vários mitos Existem a cerca Nesse episódio Quando O John Cooper E a Janet Johnson Desapareceram Em janeiro de 73 Apenas A 14 Km daqui Fica o Chile Era um governo De esquerda Alinhado A União Soviética E Muitas pessoas Acreditavam que O John Cooper Tinha fugido Pro Chile Pra depois vender Os segredos Da NASA Pra União Soviética Pra KGB Isso foi desmentido Logo depois né No fim daquele ano Acabou que Descobriram o corpo Do Cooper Então ele não fugiu Não existiu nada disso Foi só uma teoria Da conspiração Mas aí então as pessoas Começaram a A achar Que talvez então Ele tivesse Sido morto Por um agente Americano Que Sabia que Ele tinha vontade De vender esses segredos Outras pessoas Que então Alguém da KGB Tivesse matado ele Que a Janet Johnson Podia ser Da KGB Que a Janet Johnson Podia ser Essa agente da CIA Enfim né Muita Muita Muitos mitos né Você veja que até O próprio Ulisses Corvalan Acredita em algumas Histórias que Não existem fatos Que comprovem né Por exemplo Que o Cooper tenha tido Um caso Com ela Mas meu Você matar a parceira Ou a parceira te matar Lá no topo da montanha Quando você tá cansada Quando você Teve uma noite de pivac Tá exausto É mais fácil Acreditar realmente Na teste de um acidente Vocês não acham? E de fato sim Vários elementos Mostram O cenário De um acidente O Cooper Com apenas Um crampão no pé Você leva um pingo Na glaciar É comum que Você perca os equipamentos Ainda que o Ulisses Ache Não tem certeza Do motivo Que causou A perfuração O monognome Do Cooper É Ele pode ter Se ferido Com o próprio Piolet E acabou que o Piolet Ficou em outro local Né Uma ferramenta aqui É Se ele leva um tombo Ela pode ter ficado No local E ele ter deslizado Para outro Né Enfim É Várias coisas Na minha opinião Demonstram que A tese de um acidente É muito maior Do que Teorias conspiratórias Né Esse é Um dos casos Mais intrigantes Envolvendo Óbitos No Aconcagua Né A gente já tá Nas listas aqui Que eu tenho Do Alta Montanha É No óbito Número Cento e cinquenta e seis Né Aqui nesse gigantão E é assim Infelizmente O Aconcagua Apesar de não ser Uma montanha Tão perigosa É uma montanha De extremos A gente viu aqui Pela nossa própria experiência A gente Fugiu de um Mal tempo Né E Teve pessoas que não Aqui no nossa É No tempo que estivemos Aqui no Aconcagua Houve duas mortes Um americano Morreu De exaustão Depois de fazer o cume Não conseguiu voltar O acampamento Coller Não conseguiu voltar Sua barraca Acabou que às dez da noite Foi dado como morto Muito, muito tarde Um russo morreu aqui No acampamento base Por problemas cardíacos Né Morreu dormindo Na noite de manhã Ele não acordava Foram ver a barraca E ele tava morto É fácil de você inventar Algumas histórias Né Um russo e um americano Morreram Pode falar que foram agentes E não sei o que Não sei o que lá Então Então A realidade Ela sempre É acompanhada Pela fantasia Né E Na montanhismo Isso não é diferente Né Então Vários casos Casos de tragédias Casos épicos De ascensões épicas Também São cercadas aqui De fantasias Ainda mais quando Mexem com essas questões políticas De países Que tem tantas Maracutaias Tantos casos de espionagens E tudo mais A gente sempre fica com o pé atrás Mas a verdade é que A gente precisa analisar os fatos Né E não a fantasia Tem que analisar aquilo Que a gente tem de concreto Né No caso do Cooper E da Janet Johnson De concreto A gente teve ali Né Os corpos Né A maneira como eles foram encontrados Né Todos esses são fatos Que são Relevantes Para a gente Desmontar Quer dizer Montar esse quebra-cabeça E as câmeras As fotos da câmera, né Que vieram à tona Depois de 50 anos Ela também ajuda A fantasiar bastante Porque ela se assemelha muito Aquele caso do Mallory Né Lá no Everest Desaparecimento do Mallory Em 24 E não se sabe Se ele fez cume ou não A resposta estaria na câmera Né Que estaria com O Irvine Que não foi encontrado ainda Nesse caso aqui Encontrou-se então A câmera A câmera Mas se a Jenny Johnson Ou o John Cooper Fosse um Matar o outro Acho que eles não teriam Tirado foto Desse Desse fato, né Teria feito isso E o que a câmera revela São cenas de expedição Cenas de uma Expedição da Concagua Meio século atrás Então, gente Eu fico por aqui Agora eu vou voltar Para Mendoza Depois eu retorno Para cá de novo Temporada do Chile da Argentina Bem longa para mim E Se você gostou desse vídeo Se você gostou Desse resgate histórico Saiba que não é fácil, né Fazer esse tipo de serviço Esse tipo de trabalho A gente não cobra nada A gente não aparece na Netflix A gente não aparece na TV Globo Estamos aqui no YouTube No nosso canal E se você quer dar um apoio Para a gente Vai lá Se inscreve Recomenda esse vídeo Para algum amigo seu E ajuda a gente A bater nossa meta De atingir 100 mil inscritos Pessoal A Concagua é isso aí Uma montanha Difícil Uma montanha exaustiva Uma montanha longa Uma montanha que você Sempre vai encontrar Os extremos Você sempre vai encontrar Os seus limites E é isso aí Se um dia você quiser Vim para a Concagua Então quem sabe Vem aqui com a gente Comigo Pela Soldor Minha empresa da Maria Teresa Ubrich A gente vai ter o prazer De te trazer até aqui E também Prazer de poder estar te preparando Para vir até aqui Porque não é uma montanha Trivial Que você vai vir aqui Sem experiência Então A gente tem vários outros roteiros Para preparar você Para escalar essa montanha E vocês viram né gente Também não é só preparo Tem que depender também Aqui ó Das condições atmosféricas Aí já é um pouco mais de sorte Mas é isso Tem vários outros vídeos Sobre a Concagua aqui Também para você poder Assistir Não é uma montanha Que É O índice de sucesso Seja o mais alto possível né São cerca de 30% Das pessoas que tentam chegar No cúmulo Só 30% Acabam Atingindo Nessa vez O que ficou dessa expedição É a história Do Jane Johnson Mas vai ter outros vídeos aqui Sobre a Concagua Para você acompanhar Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo